Não somos os mesmos Desistar cansado E que tu sentes arrependido Tenho sido chata Por ser insegura Jogas-me na cara Tuas palavras duras Frio como gelo Isso não machuca Mas eu não sou assim em vão Pareces não ter coração Meus sentimentos Ignoras Diz-me quando isto vai acabar As mágoas Só aumentam Sou cansada De tanto chorar Fico no canto Mas tudo sempre vem ter comigo Das tuas saídas Bebidas Bebidas Com as tuas amigas Eu recebo fotos Ignoras Ignoras Diz-me quando isto vai acabar As mágoas Só aumentam Sou cansada De tanto chorar Meus sentimentos Diz-me quando isto vai acabar Diz-me quando isto vai acabar As mágoas Só aumentam Só aumentam Diz-me quando isto vai acabar Diz-me quando isto vai acabar Diz-me quando isto vai me acabar Ninguém Diz-me quando isto vai acabar